Eu sou Framenguista com Gabigol na lista, nós vamos é pra decisão, porque Mengão, nós tamo é... Eu sou Framenguista com Gabigol na lista, nós vamos é pra decisão, porque Mengão, nós tamo é... Finalizão, no meio desse povão, a força nós dá pra você, ok, nós estamos em decisão, a bola rola pelo chão Eu acredito no meu timão, porque tome cuidado com a chegada do Gabigol, porque esse aí é finalizinho de fazer gol, ok Porque esse aí é finalizinho de fazer gol, ok, eu acredito no meu Mengão Estamos é com a taça na mão, tanto na bola, como o desfile é do Mengão Esse Gabigol, só me dá alegria, não deixa a torcida na mão, ok Gabigol, só me dá alegria, não deixa a torcida na mão Gabigol, só me dá alegria, não deixa a torcida na mão, eu sou